Beleza, tá bom mano, beleza, que, ah velho, tá assim, comigo mano E bom vem Cabuloso, aqui quem fala em gosto de negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Bad Wars aqui pro canal É um minigame que vocês gostam muito, então se você é um Cabuloso, deixa o like pro Dengoso e se você não assiste o canal, você se inscreve aí embaixo Seguinte, hoje eu chamei o Pato porque a gente já vai rushar pro meio, o Pato vai fazendo a ponte ali pro diamante Porque aí quando você for pro meio, eu já vou defender, pode fazer, pode fazer Você defende? Então, tá bom, então, vou comprar tudo de lã Aham, comprar tudo de lã, só de começo aí, eu vou defender, mas ó, como que você tá, você tá bem? Como é que você tá? Tô bom, tô bom, e você? Eu tô muito bem, porque hoje eu tenho certeza que a gente vai ganhar, vai avançando pro meio e vai tentando pegar as esmeraldas Você quer que eu vá direto pro meio? Eu ia direto aqui no diamante Vai direto, não, você vai pro diamante, mas no diamante você vai pro meio, assim que se faz Não, então, é, eu ia pro diamante Tá, deixa eu comprar aqui um negócio de bloco, entendeu? Pra ficar um pouco mais difícil dos caras quebrar Eu não sei porquê, o meu mouse ele tá mais rápido do que o comum, tanto que eu não tô nem passando ele direito assim E ele tá indo bem rapidinho Só que você tem... Eu tenho coisa, tem um três diamantes já Você tem três diamantes, já vai fazendo aí o bloco Caramba, eu juro que achei que alguma ilha ia ser atacada, mas não, relaxa, tamo tudo E o azulzinho caiu ali no caminho pra cá, pro nosso branco Hum, relaxa, relaxa Agora vai aí e tenta pegar... Tô no meio Tenta pegar o máximo de esmeralda possível Tá bom Hum, peguei uma Vou tentar dar a volta em tudo, véi Se eu ver a ameaça, eu já... Tenta dar a volta em tudo, porque aparentemente, de acordo com como eu tô vendo, não tem ninguém no meio Só tem eu aqui, é Só tem você, beleza Então eu acho que você consegue fácil ir pro meio Pegar as quatro Quanto que a gente precisa pra comprar o Obsidian? São quatro, né? São oito pra gente tampar a cama inteira Pra completar, né? Então, você... Seguinte, você tá aí, assim que você vai voltar pra nossa ilha E aí eu já tô chegando aqui no meio pra gente... Pra eu pegar a outra Honda que acabou de sair Tá, eu tô com seis, eu tô com seis Tá com seis? Eu vou pegar as duas e voltar pra nossa ilha, porque a gente já vai ter Obsidian É assim que se faz pra ruxar, entendeu? E aí logo... Tudo bem, a gente já vai ter Sharpness também Ah, ótimo, beleza Deixa eu ver só se eu não caio Porque se eu cair, o negócio vai ser um pouco... Além de... Você caiu Veio, entendeu? Não, não caí não Relaxa que eu não caí Relaxa que eu... Eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim, entendeu, Patinho? É assim, né? Beleza, beleza Olha só, não tem ninguém atrás da gente Cadê as Esmeraldas? Onde você tá com elas? Tô Compre uma picareta Compre uma picareta Não, relaxa Pega aqui, cadê as Esmeraldas? Tá aqui, tá aqui no baú É, compra uma picareta E aí você vai quebrar os blocos e colocar o Obsidian Tenta não errar, pelo amor de Deus, entendeu? Tudo bem, tudo bem Ok, agora deixa eu voltar pro meio Porque eu vou pegar a segunda ronda de Esmeralda Que aí vai ser um negócio um pouco mais tranquilo A segunda ronda vai nascer Agorinha Acabou de nascer, ok Tamo no rush frenético, entendeu, Pat? A gente vai pegar aqui primeiro essas coisas E depois a gente vai poder ir na ilha dos caras O que? Eu errei Tá zoando Mentira, mentira, mentira Eu já ia ficar bravo Tá bonitinho Eu sei que ia Tá bonitinho Eita Tá, olha só Com a Obsidian vai ficar tudo mais tranquilo pra gente Ninguém veio pro meio Isso que eu acho engraçado Eu acho que até bizarro Os caras tão se matando Os caras tão se matando Tem que se matar mesmo Deixa eu ver se você colocou direitinho Porque vai que você não colocou certo, meu amigo Rapaz, não duvide da minha astúcia É, tá tudo certinho Beleza, Patinho Agora a gente tem aqui quatro esmeraldas Eu vou voltar lá pra tentar pegar uma roupinha de diamante O Grey O Pink perdeu a cama pro Grey Ok, não tem problema Só que é o seguinte, Pato Você vai ter que upar a nossa Forja Além de upar o Sharp Ah, não Você já upou o Sharp Então você vai ter que upar a nossa Forja Pra gente começar a dropar esmeralda Que eu quero pegar bastante esmeralda hoje Beleza? Tá certo Mas eu preciso de uma coisa Então, você pegou algum diamante No caminho que você tava indo? Nenhum Tá tudo aí Então eu vou pegar lá Pega lá Pega lá Que eu não tô pegando diamante Porque o diamante é seu Você que tá com esse cargo de Esse cargo maravilhoso, entendeu? De proteção De proteção Porque eu sou o Pink Não faz sentido Mas tá bom Ai, ai Mas tá, caramba Deixa eu fazer aqui o seguinte Tá, eu consegui cinco diamantes aqui, mano Já vou dar um upgradezão Ok Com esses negócios Que a gente já comprou e tudo Mas Eu vou comprar aqui agora Você tem quantos iron? Tá Eu tenho Cinquenta e dois Cinquenta e dois Nossa Tem bastante iron É, mas é mais do que eu preciso Vou ter haste pra gente também Ah, ótimo É, mais do que eu preciso É iron Tá, mas primeiro Pega a metade aí Eu dropei pra você Logo depois disso Eu vou comprar Cadê? Deixa eu ver Ah, brigadinho Pato Olha, eu vou precisar disso daqui, ó O Azuzinho já perdeu a cama Do nosso lado O Aqua sim Já foi eliminado Sim, eles foram eliminados Logo no começo mesmo Tá, agora Além disso daqui Eu vou precisar de Calma, são dez áreas Dengoso Tô no meio aqui Tentando matar todo mundo E pegar a esmeralda Tenta ir no meio Mas não tem nenhuma ilha no meio Tem? Tem, agora tem Ah, agora tem E os dois tão no time Ai, ai, ai Ai, ai É, os dois tão no time Que a gente tá numa coisa de dupla Mas relaxa Vamos tampar Eu tive uma ideia Vou tampar aqui Ah, já tá tampada a nossa Estão vindo atrás de mim Compra trap Compra trap Que eu tô indo agora atrás de você Vem, 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 vem Os caras aqui não aguentam comigo não Não aguentam comigo não Vai, vai, vai Não aguentam com nós não Eita, tô batendo com ouro nele Beleza Matando Ok Agora deixa eu ir pra cima da ilha deles Porque talvez eu consiga quebrar Ah Eu vou colocar uma trapzinha aqui pra gente Coloca a trapzinha que eu vou dropar uma esmeralda aqui no meio da nossa ilha Beleza? Compra trapzinha Porque se um cara vir invisível, entendeu? A gente já vai saber que ele veio e que ele tá invisível É uma coisa muito boa Só que já que esses caras Você tá com a espada de que, Dengoso? Tô com a espada de madeira Madeira? Eu tenho um presente pra você Nada muito bom não, minha espada Tem uma de iron pra você se quiser Eu vou precisar, só que não agora, depois Tá, agora Deixa eu vir matar esse cara aqui Ok Matei ele Só que eu vou precisar voltar Ir na ilha desse cara Vou precisar ir na ilha dele Que vai ser algo meio difícil até Tá Tô coletando o máximo de esmeralda Vou comprar uma espada de Dima pra mim já Se pá Hum, ótimo Ou vou comprar outra coisa com essas esmeraldas Não sei, se você que manda Olha, eu acho que você vai precisar me ajudar aqui A vir atacar os caras Ó o vermelho O vermelho tá vindo pra cá, pro meio O vermelho tá indo pro meio? Tá Vou ficar escondidinho aqui, mocado Na hora que ele aparecer Eu já dou ele uma espada na beiça Que isso? Esse cara aqui é bom, hein? Nossa, que susto Meu amigo, esse cara aqui é bom O cara só dava hit pra caramba Mas tá, de boa, beleza Toma cuidado aí que esse grey meu Amigo Dengos, as camas tão quebrando As camas tão quebrando, exatamente Só que a gente tem que quebrar a cama dos caras aí, velho Pega aqui, Dengosão Pega aqui, ó Espada, 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 espada Ah, obrigado, obrigado Isso aqui é uma coisa muito boa Toma aqui os Dima Aqui, ó Traz aqui, eu vou dar upgrade na nossa armadura Beleza Ah, é, dá upgrade na armadura Que é uma coisa bem importante Só que caramba, mano O cara aqui, ele Esse cinzinho aqui Ele é bom, ele não é ruim, não O Ray foi exaltadão? O cara foi, velho Olha isso Pera Matei, beleza Ele falou, olha isso, eu vou e mato Ele tava com o deus mineral Eu achei que ia ser até mais difícil Só que ele foi Ele tá bem, ele não tá ruim, não Tá com quantas esmeraldas, tu? Tô com uma Tá com uma? Hum, beleza Eu tô com um Ah, aqui tem no baú Relaxa que tem no baú Botei aqui no baúzinho Pronto, tem bastante até Coloca um pouco mais pra tu Pra você comprar a sua armadura Assim que você comprar a sua armadura A gente já vai poder ruxar 100% nos caras E vai fazer o seguinte Vai fazer uma coisa importantíssima Que se chama É, tipo Tem invisível Tem invisível aqui Tem invisível aqui Tem invisível aonde? Invisível indo pra nossa ilha Invisível indo pra nossa ilha Pera, pera Fica batendo na ponte Fica batendo na ponte Fica batendo na ponte Fica batendo na ponte Eu tô vendo o cara aqui, ó Tá, eu vi, eu vi A trap ativou Caramba Ah, não, 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 não Mas não vai explodir a obsidian É o cabeção É, só que a gente tem que saber onde que... Ali, ó Olha aqui, filha da mãe Pera Caramba Olha, o outro segundo Matei Matamos, matamos, matamos Ok, de boa Eu vou botar vidro, velho Coloca vidro, coloca vidro Que agora os caras já sabem que a gente tá com coisa E compra trap de volta, beleza? Compra trap de volta Que é algo muito importante Tá Seguinte Eu vou falar pra você uma coisa A gente tem que ir nesse grey Esse grey aqui Não que ele esteja fácil Ou difícil Mas esses grey aqui Eles não são... Eles jogam bem Eles não são tolos, não Não são tolos, não E o problema é que eles podem ter esmeralda Se eles tiverem esmeralda ali Tá, eu comprei duas traps aqui, mano Pra esses caras Quero só ver Agora o cara vai fugir de mim Beleza Deixa eu colocar aqui Aqui Ah, eu me taquei! Não! Ah, não, tem gosto Não, mano Ah, velho Fando sério mesmo Eu sempre faço o negócio direitinho Aí hoje eu vou dar o pulo É inacreditável, mano Quando eu jogo e não tô gravando Eu tô de boassa Eu vou, faço o pulo e tá ok Só que aí agora, mano Você não tá ligado Eu fui fazer o pulo mais simples de todos Que eu sempre faço Todo dia Nunca errei esse pulo Aí vai lá e eu erro Beleza Tem gozo Hum Chora menos Nossa, beleza Não, brincando Tô brincando Olha, os grey não tão na ilha dele, mano Então dá pra gente... Eu sei, eles não pisam lá Eles não tão na ilha deles Só que, ó Os dois tão na ilha do Rosa, entendeu? A gente tem que ir na ilha do Rosa Só que a gente precisa de um ovo E eles vão vir atacar a nossa ilha Porque eles sabem que a gente tá forte E o vermelho... O que o vermelho tá fazendo? O vermelho... É, o vermelho tá forte Vai ter que comprar uma picareta você, entendeu, Pato? Eu tenho uma picaretazinha de ferro já Mas eu preciso de um de Dima Eu acho que deve ter obsidian em algum lugar aí É que eu acho que também... Também deve ter Tá Tá, deixa eu acabar com esse cara aqui Só que eu... Tá difícil, entendeu? Porque eu não tô conseguindo matar ninguém hoje Não sei porquê Mas eu não consigo matar ninguém De jeito nenhum Deixa eu ver se eu vou em cima... Você morreu? Eu vou em cima do vermelho, eu acho Dengoso Tem nossa ilha Tem a guia aqui Ai, 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 ai Calma Ah, tem um cara quebrando, Dengoso Mas você tá na nossa ilha? Tô, mas é porque tem dois Você... Ah, mano, os dois tão aí Matei Matou um, mata o outro Matei, matei Matei, é um hit, um hit Ah, não, eu morri Você morreu? Mas ele tem que quebrar obsidian Ele tem que quebrar obsidian ainda Volta pra nossa ilha Ah, meu Deus, mano, você morreu Eu tô aqui Ah, quebrou Ah, a cama destruiu, velho Tá zoando com a minha cara Dengoso, pega ele Se eu cair aqui, eu tô morto Eu tô ligado, tô ligado Só que agora a gente tem que ir na ilha desse cara também Caramba, velho Eles vieram os dois, eu fiquei sozinho Ah, eu não sabia disso Eu falei pra você tomar contato Ai, ai, vai ser difícil agora ganhar essa daqui Vai ser bem difícil Vai ser muito difícil A gente tá sem cama Mas a gente tem uma coisa Toma aqui, ó Toma aqui Watch Watch Eu tenho um ovinho A gente consegue ir pra ilha deles Deixa eu colocar aqui Seguinte, pra ir pra ilha deles A gente vai ter Nós vamos ter Que ir pra ilha ali do coisa, tá vendo? Uhum Deixa eu ver uma coisa aqui Ô, compra bloco, compra bloco Compra bloco e os caras tão vindo atrás da gente Tá Ó, vai ter um cara aqui Vai ter um cara aqui Calma, calma Vai ter um cara aqui Ele tá ali, ó Tá olhando pra gente Tá vendo? A gente faz assim, ó Tá dançando Vamos, me segue Ah, mano, tá brincando Olha como eu tô sortudo hoje Eu não acertei o bloco Ah, meu Deus E eu me taquei Beleza Beleza Tá bom, mano Beleza Ah, velho Tá su... Comigo, mano Bom, galera Seguinte Esse vídeo Ele vai terminando por aqui Eu espero que você tenha gostado Só tem um rage básico, entendeu? Mas é um rage que acontece Eu não fico muito calmo jogando Bad Wars Principalmente quando eu faço uma coisa E aí acontece outra Porque, assim, ai, mano É uma coisa que vocês não entendem É uma coisa que vocês não entendem Mas acontece Acontece Primeira vez que eu devo estar postando uma derrota no Bad Wars Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Caso vocês queiram mais vídeos assim Que eu estou agindo Meio que naturalmente Não posso só vitória Posso ir umas derrotas Mostrar o quão bravo eu fico com uma derrota, entendeu? Porque aquela ali Aquela partida ali, galera Não foi só uma partida Eu tinha gravado já cinco partidas pra fazer isso Aí chega na partida ali Era pra eu ter ganho E aí não deu muito certo Mas é isso O vídeo ele vai terminando pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa aí o like Caso você tenha gostado Até a próxima Valeu, falou e Tchau